Pera aí, ladrão, 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 ladrão Ladrão, ele tá dentro do terreno Pegaram? Pra onde? Pra onde? Como é que foi? Tava roubando aonde, mano? Tava roubando o que da tua casa? Não, lá do lado do prédio de casa, lá roubaram a fiação todinho Roubaram a fiação? Fio todinho Será que ele tá lá atrás? Deve estar por aí, agora ele mandou o fundo Quem que tá ali atrás? Quem que tá ali? Ei, vizinho! Ei! Vê se o ladrão correu aí Onde foi que tu viu ele? Tu viu ele lá? Vi, vi, vi Ele tava roubando o fio, é? Tava roubando o fio Pra dar puto safado Olha só, ladrão Ladrão, 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 ladrão No que tal das casas aqui, ó Bairro Iraci, gente Nós estamos no bairro Iraci Pra quem me acompanha, estamos no bairro Iraci Olha só, muita gente aqui na caça desse meliante O pessoal tá cercando a área aqui Olha só pra quem me acompanha no portal do Jota Muito boa tarde Estão a caça de um meliante aqui É o Lula, não sei se é o Lula Olha só, o pessoal vão atrás, vão atrás Ele roubou a residência aqui, ó Vão atrás, vão atrás, vão atrás, vão atrás Vão rodar, vão rodar Tem que cercar, mano Tem que cercar Tem que cercar pelo outro lado Todo mundo se mobilizou aqui atrás do ladrão Bora atrás Vocês chegaram a ver ele como ele é, mano? É o Moreno Moreno? Bora correr, bora correr Vamos correr atrás Gente, estamos no bairro Iraci Onde o meliante roubou a fiação toda de uma casa Cadê, cadê, pegou, pegou Olha lá, cadê, Beco? Cadê, Beco? Cadê, Beco? Bora, mano, bora, mano Vai, vai, vai É o ladrão lá que tá roubando o prédio, ó É lá perto da tua casa É, roubou hoje Pegaram Cadê, cadê? Pulou aqui Pulou aonde Ele tá aqui no quintal Corre, pega Pega, pega, pega ladrão Pega ladrão, perdeu Te entrega logo, tio Te entrega logo Perdeu Perdeu, se entrega, se entrega Tem um ladrão aí Cuidado, Rizinho Olha, a polícia já tá aqui, ó Ele roubou Lá no prédio, lá roubou a fiação Tirou a bomba lá tudinho Rapaz O ladrão deu sorte que a polícia chegou Sorte mesmo Deu sorte Deu sorte que ele já ia Deu sorte que a polícia chegou Tem que agradecer a polícia militar A polícia militar Que ele ia pro saco agora É, Beco? Ia pro saco Olha só a criança ali O pessoal tudo Rapaz, correu um com porrete aqui Que eu fiquei O lourinho aqui Que tava com sede no elemento Cuidado, não vão quebrar a casa da mulher Não vão quebrar a casa da mulher também Cadê o policial? Ladrão, ladrão A polícia acaba de chegar Tem que cercar pelo outro lado Não tem que deixar correr pra lá, não Daqui a pouco ele vai sair Porque ele vai sair Ele entrou no telhado aí, vizinho Como é que foi? Ele saiu pro lado? Saiu pulando O cara, ninguém quer falar O pessoal não tem Cadê? 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 Mostra aí, mostra aí Ele tá aí? Cadê ele? Tá gemendo, vem aqui, ó Aonde? Ele tá aí embaixo, aí? Ele tá aí? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu filmar aí, mano Tá ali Tá sentado ali, ó Deixa ele levantar Deixa ele levantar que eu não posso mostrar ele no chão, não Deixa ele levantar Já tá sendo algemado ali pelos policiais, ó Já tá sendo algemado Tem que apanhar, tem que apanhar Tem que apanhar Tem que apanhar O pessoal quer? Olha só, o melhante aqui, gente Já pegou, a polícia já pegou, rapaz Cadê? Cadê? Lá vai, lá vai o policial levando Por onde vão sair? Peraí, peraí, peraí Por onde vão sair? Por aqui? Tu tava afim dele, mano? O cara tava afim do ladrão aqui Afim de pegar o ladrão E aí? Rapaz, o ladrão tá daquele jeito aí Tá daquele jeitão Tá daquele jeitão, com medo de sair fora Olha só, a polícia militar já pega aqui, ó O criminoso já vai sendo levado, ó Olha só, os policiais vão levando sob custódia Já tá sob custódia da polícia militar Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui a cara dele Olha aí, ó Correu, mas ele perdeu dessa vez Por que tu tava roubando aí, melhante? Ó, melhante O pessoal queria te pegar, melhante Essa é por você ter chegado, vagabundo Vai, vai, vai Ele tá bom O cara, acertou sozinho na Mega Sena, olha Como é que é, vizinho? Não Beco Rapaz, o pessoal aqui tava com sede Ele deu sorte, vizinho Ele deu sorte Deu sorte Deu sorte E a polícia chegou A polícia salvou o vagabundo Vamos acompanhar É Tá bem Rápido Tava roubando o fio Roubou a fiação toda da casa Já tava roubando a bomba O voltou, pega a bomba Olha só Quem tá comigo, curte, compartilha aqui a transmissão do Portal do Jota O melhante vai sendo levado agora É, velho O melhante vai sendo levado agora Para a delegacia De polícia Portal do Jota ao vivo Compartilha a live Rapaz, ele saiu varando os terrenos ali, né, Beco? Aqui de vara tudo pra cá Os terrenos lá são A vizinha ficou assustada lá da casa Estamos seguindo aqui para a delegacia de polícia Acabamos acompanhando a captura de um melhante Acabou furtando vários fios de uma casa ali na Rua Borba No prédio No prédio, no prédio do lado, é? É, no prédio do lado Ele roubou a fiação todinha Do lado da sua casa? Do lado de casa O prédio Ele tirou, já foi buscar a bomba Já tava tudo esquema pra ele buscar a bomba lá Ele quebrou todas as tomadas lá Quebrou as tomadas? Arrancou todinho Depois eu vou até pedir permissão do homem pra filmar lá Que eu vou mostrar o que ele fez lá Mas rapaz, olha só como é que é a situação, né, meu amigo? A lei, a polícia, vocês estão vendo aí A polícia me tá pegou, tá feito flagrante Infelizmente a lei de custódia Os deputados federais votaram, os senadores Né? Daqui a pouco o melhante tá na rua Volto a dizer, não é culpa da polícia Infelizmente os deputados federais e senadores aí A população tem a analisar Os políticos vão votar aí, ó Essa custódia aí que votaram Esses políticos que tão aí, ó O melhante rouba e daqui a pouco tá na rua A polícia tá fazendo a sua parte Gente, pra quem acompanha o Portal do Jota ao vivo Compartilha a live, deixa o seu comentário Vamos acompanhar a polícia militar Tô com o Beco aqui De carona E a gente vai aqui levando informação pra você Olha, a polícia vai desviando porque tá em obra aqui, né? Bora desviar aí também Vamos até a delegacia pra chegar Pegar a chegada dele lá, esse criminoso Que acabou Bom, nós seguimos ao vivo acompanhando Trabalho da polícia militar Esse velhante tem que agradecer muito a polícia militar Que a população tá aí enfurecida lá, olha Rapaz, o pessoal tava enfurecido pra pegar, né? Olha, ele varou da borba pra rua do lado do hospital lá Pra Cássio Leite, olha Ele varou da borba pra Cássio Leite, né? Cássio Leite, varou os terrenos todinho lá Infelizmente E a polícia militar chegou aí Senão A situação dele tava complicada Era pior, né? Tava É porque ele ia receber um carinho Rapaz, o Lourinho pulou no muro muito rápido Pra pegar ele Só que a polícia já nem via a polícia chegando Quando eu li a polícia já tava lá Pois é, a polícia militar chegou lá e Porra, mas... Olha só, muita gente na live do Portal do Jota Compartilha quem tá comigo A gente vai acompanhar a chegada ali dele É filmar um momento também aqui, rapaz Pra chegar na delegacia aqui É uma luta, né? Uma luta, hein? Pelo amor de Deus Coitado da motinha do Beco aqui, mano Já chegam os policiais ali, ó Os policiais salvaram, rapaz Esse elemento, ó Ó o Beco Vamos lá, Beco Olha aqui, ó Os policiais militares já vão tirando aqui O melhante que estava praticando Não é o Bill, não Esse aqui não é o Bill, não É o Bau Ele deitou ali e tal de boa Passou de novo Tá solto É desse jeito, mano Eu sei É, gente, olha aqui, ó Esse não é o Bill, não O Bill tá ficando sem graça Estão dizendo aqui, ó Não é o Bill, não Esse aqui é o... É o criminoso lá Que estava praticando os... O prédio lá, o prédio O que que ele roubou? Um prédio lá na borba Na borba, aquela afiação Todinha lá de dentro Lá vai, vai saindo ali já Os policiais militares vão levando É Os policiais já vão levando aí A gente já filmou o rosto dele aí A gente vai agora Só finalizar daqui a pouco a transmissão Pra quem acompanha o Portal do Jota ao vivo Nós seguimos aqui acompanhando A chegada De um elemento Que já vai sendo apresentado aqui No DIP de Itacoatiara Porque esse criminoso Esse melhante Estava furtando fios ali na região da rua Borba E ele foi pego aqui pela... A população que estava Enfurecida Querendo pegar este elemento Mas ele acabou conseguindo se esconder Até a chegada da polícia Eu ouvi dizer que ele falava Chame a polícia, chame a polícia Infelizmente ele tem muita sorte Porque ele varou da Borba pra Cacolete, né? Varou o quintal todinho E a população tá indignada, hein? E volta a lembrar A população Itacoatiarense, né? A polícia militar, a polícia civil Ela faz o trabalho dela Ela aprende Infelizmente Essa questão da custódia aí A audiência de custódia A audiência de custódia Infelizmente Tira todo o trabalho Da nossa polícia militar e polícia civil Você fala como cidadão, né? Itacoatiarense Exatamente Eu tô usando aqui a democracia, né? Infelizmente Como eu volto a dizer Os políticos que votam essa lei aí Tira todo o aparo Da nossa polícia militar e polícia civil A polícia vem trabalhando Infelizmente Ele tá daqui a pouco Ou amanhã ele tá na rua, né? Mas volta a dizer A polícia militar tá trabalhando A polícia civil Mas a questão das leis As leis aí que dá o benefício Pro remediante Essa é a realidade Tu sabe o nome desse elemento aí? Não, eu não conheço Nem o vulgo, né? Não conheço ainda não Olha só A gente não sabe aí o nome desse Desse criminoso Que estava ali praticando furtos, tá? É o Biu, estão dizendo aqui Não é o Biu, não Não é o Biu, não O Biu é o Biu, Biu, Biu Ele pegou umas melecas Da população lá Que ele pedia apoio Da polícia militar, né? Ele pedia chamar Ele que chamava a polícia Lá está ele lá Lá está ele lá Lá está ele Vamos sair Ah, ele vai sair pro hospital? Ah, ele subiu pro telhado Ele subiu pro telhado Ele varou dentro da casa É, né? O delegado não gosta de ficar É, ele varou pro... Olha só, ele está saindo aqui Vamos fazer o corpo de delito? É, para fazer Para poder vir para entrar Aqui para a delegacia Tem que chegar aí E demonstrar como ele chegou, né? Eu conheço esse rapaz É o filho do Biu Estão bagunçando aqui, não é não? Eu só quero o nome dele aqui Para a gente falar Para o pessoal que está acompanhando Ele ainda segue ali Ele vai sair para... Campo de delito, né? Não, ele vai ir pro hospital Ele vai pro hospital para... Para ele entrar aqui Como ele entrou, né? Para depois na legária Que ele chegou A pancada da legária, né? Olha, ele está ali Os policiais militares Porque ele subiu Em cima do telhado Da casa da mulher E varou, né? Foi, né? Bom, os policiais militares agora É Bom Deixa eu tentar perguntar O nome dele aqui Como é teu nome, crime? Como é teu nome? Ele não quer falar, não Como é teu nome? É, ele não quer falar Ele tem que só sair desse mundo Sai dessa vida, irmão Sai dessa vida aí Procura uma igreja evangélica, vai Vai te consertar com Deus Que é melhor, tá? Estou te dando um conselho de amigo Sai dessa vida Do mundo do crime aí Olha só Olha só Os policiais vão levando aqui Eu vou tirar aqui a imagem, né? Para a gente não mostrar uma imagem Mas ele vai agora Ele está arrependido ali Por enquanto Momentaneamente, né? Mas é bom ele sair dessa vida Procurar se consertar Que é mais resultado para ele, tá? A polícia está fazendo a parte dela O negócio da custódia aí Dos políticos que fizeram aí Mas as policiais estão na rua Independente de lá Prende hoje, solta amanhã Mas a polícia vai lá Prende de novo Estão aí para mostrar o trabalho Para a sociedade Itacoatiarense Infelizmente Isso faz parte, né? Os políticos A população tem que analisar Esses políticos Que votam aí Essa custódia aí Que votaram essa custódia aí A nossa politicagem Infelizmente é o Brasil, né? Nós temos que dar um basta nisso aí A polícia militar A polícia civil está trabalhando Tirando circulação Mas infelizmente Os políticos que votaram O negócio de custódia aí Está aí, ó Daqui a pouco o Meleiro está na rua Mas não é culpa da polícia militar Porque a polícia civil Quem faz as leis Os deputados federais e senadores É verdade, mano Valeu Daniel Araújo está dizendo O Gabriel Araújo Bora, Josué, bora, mano Olha aqui, ó Só igreja evangélica Não, não Igreja evangélica Igreja católica Espírito Ou o que for Mas procura um caminho bom Não pode ficar nessa vida De roubar aí Qualquer lugar Vai, vai orar Vai rezar Vai fazer alguma coisa Mas tem que sair dessa vida, tá? Meu colega que comentou aí Eu estou dando o conselho Para o bem dele aqui, ó Para o bem Estou dando o conselho para o bem Tá bom? Eu quero que ele saia dessa vida E acabe de cometer esses crimes Aqui no nosso município, tá bom? Eu já vou saindo aqui, gente Eu vou finalizando aqui a transmissão Não sei o nome dele Eu perguntei ele Ele não quis falar o nome dele Nós não sabemos o nome Nem o apelido desse elemento Que está aí Mas a gente vai finalizando Obrigado pela sua audiência Continua curtindo, comentando E compartilhando o nosso trabalho Em nome dos nossos parceiros Apoiadores A gente finaliza mais uma transmissão Peraí Do Portal do Jota Que leva sempre a notícia Em sua mão Tchau, tchau pessoal Obrigado, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.